Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo e hoje já vamos dar uma olhada no set de Niagara Space Policy 5970 Freeze Ray Freezy, ou em português, Frenzy de Raios Congelantes. Este set foi lançado no ano de 2009, é composto por 80 peças e acompanha dois minifigures. E se você é um fã de temas espaciais, já deixe encaixado seu link aqui embaixo que com certeza você vai gostar desse set. E começando com o criminoso que acompanha o set, o Cranks, ele está sem camisa, utilizando apenas esse coletizinho preto, que possui alguns detalhes bem interessantes como esse broche de caveira. O meio da torce é pintado com um desenho no abdômen dele e as calças também são pintadas, com um detalhe de cintura e essa caveirinha. As costas dele também é pintada com um desenho de caveira bem grande na parte de trás, parecendo até uma gangue de motoqueiros. E a cabeça dessa minifigure é moldada, com esse formato bem interessante, lembra até algumas espécies aquáticas de Star Wars. O oficial que acompanha o set não possui nome, mas é exclusivo deste set. Tanto o torso quanto as pernas dele são pintadas, com alguns desenhos de armadura e o distintivo aqui no meio do peito, assim como alguns equipamentos na linha da cintura. O rosto dele não é dupla face, então só acompanha essa expressão zangada, com óculos escuro. Se abaixarmos o visorzinho, é assim que ele fica, com esse ar de quem está bem revoltado. Na parte de trás podemos ver que ele acompanha um tubo de oxigênio. Como parte do cenário, este set acompanha duas construções bem simples, mas que funcionam muito bem para sua proposta. Uma delas este semáforo, e a outra a placazinha de stop, que é feita com um adesivo aqui na ponta. A espécie que o criminoso do set utiliza, tem um visual bem interessante. A construção dele é por sinal bem sólida, apesar desse meiozinho aqui parecer um pouco frágil. Ela possui uma quantidade considerável de adesivos, principalmente considerando o tamanho dela, até mesmo o computadorzinho do veículo é um adesivo. Aqui mais ou menos na parte de trás temos essa combinaçãozinha de tiles, que permite o minifigro sentar, assim como o foguinho saindo da turbina traseira, que dá um efeito bem bacana. Na frente temos essa barra que faz uma representação do que pode ser uma arma para o veículo. Ah, e uma coisa que vale ressaltar, é o adesivo com a marca de caveira aqui na frente. E é assim que ele fica quando o Cranks está nele. O espécie da polícia possui uma construção bem interessante, principalmente porque a base dela é feita em cima de um triciclo, que costumava vir em alguns sets de Lego City, principalmente como um veículo de policial. A parte de trás dela possui esse farol, e um acabamentozinho aqui embaixo, e a frente dela possui dois mísseis em cada lado, as sirenes vão aqui na frente, e o único adesivo do veículo é este tile aqui em cima com o nome da polícia. E é assim que ele fica quando está com a minifigro. Eu achei um resultado bem interessante, principalmente por causa do ângulo que ele deixa nas pernas, que dá um ar bem futurista. Então, diz aí nos comentários se vocês concordam comigo. E, de modo geral, esse set é bem interessante, principalmente se você é fã de temas espaciais, gostava ou gosta do tema Lego Space Policy, ou simplesmente gostou do que viu nesse vídeo. Inclusive, vou deixar aqui em cima o review que eu fiz do outro set desse mesmo tema na semana passada. Então sim, se você por acaso conseguir encontrá-lo a um bom preço e um bom estado de conservação, pode ser que esse set ainda consiga te agradar bastante, principalmente se você tiver outros sets do tema. E, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre a construção. Se é novo por aqui, considere se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que sair daqui para frente. E segue a gente nas redes sociais, principalmente se você quiser ficar por dentro das últimas novidades de Lego, lançamentos ou até mesmo promoções. E o link vai estar aqui na descrição. E eu espero que vocês tenham um fantástico final de semana. Valeu e até a próxima!